Se você procurar qualquer banco, qualquer financeira, qualquer fintech, sempre você vai tomar um crédito, vão perguntar, e qual é a garantia desse crédito? A grande sacada do microcrédito, do Amazônia Florescer, é trabalhar por meio de grupos solidários. A única garantia que vai ter é o aval solidário do grupo, ou seja, é feito, cada um tem o seu contrato, mas existe um único boleto a ser pago, que é o montante daquele grupo, que, como eu disse, vai de 3 a 10 pessoas. E aí, na hora do pagamento, esse coordenador do grupo é responsável por angariar o recurso e pagar. Pode ser o boleto, pode ser um PIX, pode ser débito em conta. Então, com isso, todos eles passam a se, entre aspas, fiscalizar também. Ou seja, o grupo está formado. É possível sair gente do grupo, entrar outro grupo? É possível também ter mudanças nesse grupo. Mas a grande sacada do grupo é que um toma conta do outro para que todos eles cresçam. E isso aí gera emprego, gera renda e tira essa população do nível de pobreza, do nível de dificuldade que eles têm, ainda mais numa época de pandemia como a gente vive hoje, não é verdade? Com certeza. E você falou aí, explicando bem, esse grupo não é individual, cada crédito. Então, o crédito é para um grupo solidário. É, o grupo é montado e é feito um crédito de pagamento padrão, mas cada um sabe a sua parcela. Então, digamos que tenham três pessoas nesse grupo. Uma das pessoas foi agraciada com 5 mil, a outra com 7 mil, a outra com 3 mil. Eles têm parcelas diferentes, mas eles vão ter um único boleto, que é a soma dessas parcelas para ser pago. E uma dessas pessoas é identificada como o coordenador do grupo, que é aquele que é responsável de juntar o grupo para fazer o pagamento, juntar o grupo para tirar dúvidas. Na hora da visita e do acompanhamento, é ele que vai trabalhar junto com o nosso assessor de crédito. E o que é mais importante, Sinti, esse crédito é totalmente digital.